Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje é o replay de uma live assim, ó. Algum dia assim, como é que eu vou te dizer? Abalamos as estruturas nessa entrevista e você vai chegar à conclusão que o impossível não existe. Com quem é essa live? Com o empresário e meu amigo maravilhoso, Marcos Malaquias. Vem se desenvolver. Ah, PS aqui, ó. Spoiler. No final da live, eu dei várias dicas sobre YouTube. Exatamente. Assim, o bate-papo, uuuh, deu um pulo e a gente foi para esse tema. Então, se você tem vontade de ter o seu canal no YouTube e saber como é que funciona o algoritmo do YouTube, fica até o final da live porque você vai ter exatamente esse conteúdo. Bora. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E neste sábado, eu não sei aí, Marquinhos Londrina, está friozinho. Inclusive, onde você está me assistindo, já comenta aí se está friozinho, está calor. Aqui está um friozinho, gostoso. Menos frio do que os outros dias, viu, família Uau? Mas não importa a temperatura, a gente está aqui conectado para fazer esse bate-papo, o Uauzaço. E hoje, a gente vai desmistificar algumas coisas relacionadas ao universo de dar palestras. Eu recebo muitas perguntas do tipo assim, Ô Gi, eu não tenho estudo, eu não me formei, eu não sou médico, eu não sou psicólogo. Eu posso dar palestras? Ô Gi, eu estou passando por um momento tão desafiador da minha vida. Será que mesmo assim eu posso contribuir na vida das pessoas? Ô Gi, às vezes eu estou passando por uma situação tão desafiadora que eu não tenho forças para continuar e para vencer tudo isso. Se prepara para o nosso bate-papo de hoje, porque nós teremos um convidado incrível, um empresário, uma pessoa maravilhosa. Inclusive, eu o conheci numa viagem que eu fiz para os Estados Unidos. E eu, a esposa dele, Cíntia, maravilhosa. E o Júnior, a gente super se conectou. E eu digo que amizades assim a gente leva para a vida. Aqui com vocês, Marcos Malaquias. Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem, Gi? Eu estou ótimo. E você, a família? Eu estou bem. Eu estou hoje em viagem, né? Então, tomara que a internet aqui funcione bem. Eu estou no rancho aqui. Mas eu estou super bem. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pelo convite, né? E espero poder acrescentar de alguma forma aí um bate-papo bem legal com você. Com certeza. Vai acrescentar. Família, comenta aqui se você já conhece o Marquinhos. Se você não conhece, coloca a hashtag sim ou hashtag não. A gente vai fazer um bate-papo muito gostoso. E o foco desse bate-papo é contribuir na sua vida. É agregar valor no seu desenvolvimento pessoal. E no seu desenvolvimento profissional. E conta para a gente também de onde é que você está nesse momento assistindo a todo esse conteúdo que lugar desse mundão de, meu Deus, comenta aqui que a gente vai interagir com você. É importante você saber que esse conteúdo está sendo ao vivo no Instagram. E depois, você que está comigo no Allcast, no YouTube, na fanpage, no LinkedIn. Seja super bem-vindo. Não é porque você está assistindo no replay que você também não pode comentar, não pode deixar suas perguntas. Deixe aí todos os seus comentários porque eu volto para ler. Isso vira novos conteúdos aqui para você. Marquinhos, para a gente começar, conta para a família que está aqui nesse momento quem é você, o que você faz profissionalmente, do que você vive. Conta para todo mundo aqui. Vamos lá. Primeiro, eu falo com muito orgulho que eu sou um office boy. Comecei como office boy e me intitulo como um office boy até hoje porque eu nunca esqueço as minhas origens. Eu sou empresário. Eu falo assim, um office boy. Quando eu falo assim, um office boy, eu sou empresário. Porque eu sou um cara extremamente otimista, que aquilo impossível não existe. E eu sempre fico procurando no mundo, eu sou um cara que fico procurando aprender com as pessoas. Então, eu fico aprendendo. Tanto que a gente teve a oportunidade de se tornar amigos num aprendizado que a gente foi fazer um curso de autoconhecimento nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu adoro conhecer as pessoas, eu adoro ver gente. Eu sou um conquistador impossível. E hoje, eu estou em cima do meu propósito. O meu propósito é impactar as pessoas de uma forma positiva. Porque, graças a Deus, eu já contei tudo o que eu queria. O principal é a minha família. Eu tenho uma família linda. Eu tenho quatro filhos. E uma esposa maravilhosa. E hoje, o meu objetivo é levar alegria e otimismo ao meu redor. Então, definindo, o Malaquias é esse. Eu sou um cara que é energia pura, né? E eu sou um cara que eu acredito muito em coisas, no ser humano. E eu sou, assim, mais simples que painel de jipe. Gente, eu adoro essas frases do Malaquias. Assim, ó. Família, você ouviu ele falar várias vezes que o impossível não existe. E esse, inclusive, foi o tema da palestra que o Marquinhos ministrou pela primeira vez, assim, uma palestra para um público daquele tamanho. Eu já tinha feito outras palestras menores, né, Marquinhos? Conta pra gente, assim, de onde que veio a realização desse projeto tão grande esse ano com a palestra O Impossível Não Existe. Conta um pouquinho pra gente. O que que acontece? Há seis anos atrás, você vê, a vida é o que a gente imagina, né? Eu escrevi num papel de cartolina, né? Que o meu objetivo era impactar as pessoas de uma forma positiva, né? E eu acredito, isso não é um... Não é uma... É uma crença, é uma conversão, que o Impossível Não Existe. Então, o que aconteceu? Eu coloquei lá um dia que eu iria impactar as pessoas dessa forma. Daí, um dia, um amigo me convida pra fazer uma palestra. Eu nunca tinha subido num palco pra falar sobre isso. E aí, eu montei essa palestra que, ou seja, eu conto histórias da minha vida desde a época do office boss até chegar... Eu trabalhei em diversos setores, né? Até chegar onde eu cheguei. E desmistificando a palavra Impossível, né? Então, essa palestra nasceu assim. Daí, é uma hora em que a gente sai é mostrando pras pessoas que se eu pude, qualquer pessoa pode, qualquer brasileiro pode. Então, na verdade, eu entro em uma hora mostrando e provando pra você que o Impossível Não Existe. E eu vou provar isso com fatos que aconteceram comigo em todos os sentidos, comercial, pessoal, em todos os sentidos. E eu vou provar pra você que é isso. Então, eu vou desmistificando a palavra Impossível. E eu provo pra você. Você viu e eu te provei, né? Prova mesmo. Marquinhos, quando você fala assim, o Impossível Não Existe e que você estipulou essa crença, crença não é uma crença religiosa, gente. É aquilo que você acredita com tanta convicção que depois todo o seu sistema nervoso, todo o seu corpo, ele te conduz praquilo. Então, quando acontece algo na sua vida e você pensa, putz, mas isso é impossível, isso eu não vou conseguir superar, você já está dando esse comando pro seu corpo, você dá esse comando pro seu corpo de que, ó, nem adianta continuar mesmo, pra que se esforçar, porque é impossível. E o Marquinhos, quando a gente olha, quando a gente ouve, quando a gente sente toda a trajetória dele, você realmente chega à certeza de que o Impossível não existe. Marquinhos, muitas pessoas falam pra mim assim, Gi, eu tenho sonho de palestrar, eu queria muito poder palestrar, mas olha, eu não sou formada em nada, eu nunca estudei, eu não tenho uma faculdade, e a sua história prova que isso também não é impossível. Gostaria que você falasse sobre isso. Você, eu aceitei o teu convite de participar aqui na sua live, porque eu acredito muito na verdade, né? E o que aconteceu? Quando eu aceitei esse desafio de fazer uma palestra, eu nunca tinha subido no palco pra fazer palestra. E daí, como eu falei assim, ah, mas é impossível, cara, quando eu falo a palavra impossível, tem a mesma coisa que ligar um tal, então o que eu fiz? Eu comecei a ver como é que é, aprender, porque eu acho que a gente, em todos os segmentos, a gente aprende, né? Então você foi uma pessoa que eu procurei, eu te liguei, você se lembra, eu te liguei e pedi orientação. Gente, assim, ele não mandou um WhatsApp, porque as pessoas mandam WhatsApp, ele ligou, num domingo à noite eu pensei, meu Deus, alguma coisa aconteceu. E aí eu liguei e falei assim, Gi, olha aqui, você trabalha com isso, né? Você trabalha com isso, você pode, porque é legal de ser humano a gente pedir conselho, não é errado isso. As pessoas falam assim, eu não vim aqui para ensinar ninguém, muito pelo contrário, estou aqui para aprender, né? Então eu peguei o telefone e falei, Gi, eu vou fazer, já estava decidido, eu já tinha montado, você lembra, assim, na minha cabeça, eu já tinha montado isso, ó, eu quero fazer, eu vou fazer essa palestra, vai ser de atal, o que você me orienta? Daí você me orientou na época, ó, Marcos, eu quero escutar, daí eu fiz um pouco do que eu imaginava para você, você me aconselhou e tal, mas o que eu tinha, a convicção, né? A convicção minha é o seguinte, eu já tinha, a minha meta qual que era? Fazer a palestra. Então eu já tinha escrito há seis anos atrás isso, e chegou o dia de eu fazer, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar, poxa, onde que a pessoa se ligou? Com quem que eu posso pedir um conselho? Não é errado você, como ser humano, me pedir um conselho. E daí eu fui e entrei, e você viu o que eu entreguei, né? Eu fui lá e entreguei a verdade, tanto que o tema é vida real, venda real, comportando o impossível. E eu provo para você, e eu desafio qualquer pessoa que é me provar que o impossível não existe, e não existe mesmo. Então quando você chega a alguma coisa, com convicção, com verdade, com argumentos reais, você convence, eu não estou ali para vender nada, que nem o meu objetivo é subir no palco e provar que qualquer pessoa pode, desde que ela acredite naquilo. E eu chego lá e eu provo para o professor. Aconteceu comigo. Imagina o que pode acontecer com você. Exatamente. E qual é a sua formação acadêmica? Olha, então, as pessoas vão assustar. Eu já estudei uma escola só, vamos dizer. Eu estive no Bardal aqui em Curitiba, né? Eu não tenho o segundo grau, eu conto isso. Eu não vou contar muitas coisas aqui, porque eu quero que a pessoa assista a nossa palestra, porque essa palestra ela vai rodar o Brasil. Ela parou agora, virou um programa que eu estou entrevistando algumas pessoas de frente com o Impossível, porque a gente não pode estar pessoalmente, né? Mas essa palestra vai rodar o Brasil e a gente vai mostrar para as pessoas que o Impossível não existe. Então, o que eu conto? Eu conto histórias reais do que aconteceu comigo, né? E eu coloco a pessoa no meu lugar. Se eu conseguir, você consegue. Então, quando você perguntou para mim, Marcio, qual que é a sua formação? Eu não tenho formação de estudo, né? Eu brinco até que eu, da minha família, fui o que mais estudei. Eu fiz, sério, fiz três vezes, a sétima eu fiz quatro. Eu brinco isso, mas eu falo assim, eu incentivo os meus filhos a estudarem, eu incentivo as pessoas a estudarem. porque se eu, sem estudo, consegui o que eu consegui, você consegue imaginar você com estudo? O céu é o limite. Eu perguntei isso, gente, óbvio, eu já sabia a resposta, mas porque muita gente tem uma crença de que, ah, porque eu não tenho um diploma, para mim é mais difícil, porque eu não, não sei o que, é para mim. E não, depende do jeito que você encara os desafios da vida, não tem nada a ver com o diploma. ao mesmo tempo que quando a gente abriu essa live, o Marquinhos contou que nós estávamos estudando, nos desenvolvendo no curso quando a gente se conheceu. Então, assim, uma coisa é você estudar academicamente e não estamos dizendo que não é importante, assim, importante tanto que ele acabou de falar que ele incentiva os filhos dele, mas cada um constrói a sua jornada ao mesmo tempo que ele busca se desenvolver e aprender sempre, mas não só aprender de uma forma tradicional numa sala de aula, mas aprender com a vida. Tanto que ele disse, estou aqui para aprender com você. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para quem está com a gente ao vivo. Conta para nós um desafio que você superou e que a princípio na sua mente era impossível, mas você superou. Comenta aqui para a gente saber. Marcos, o que que hoje representa para você na sua vida a internet? Você acabou de falar que você está entrevistando algumas pessoas agora aqui, né? Já que não dá para estar presencial, vamos nos conectar online. O que que representa para você a internet, ainda mais com essa missão de ser canal de transformação na vida das pessoas? E eu pergunto isso porque eu estava lendo aqui os comentários de onde as pessoas estão nos assistindo nesse momento. E nós temos, por exemplo, pessoas que estão na Inglaterra, pessoas que estão no Canadá, Rio de Janeiro, Bahia, Valinho, São Paulo, Ribeirópolis, Sergipe, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós temos aqui vários lugares do mundo. o que que hoje a internet representa para você? Olha, para mim, eu posso dizer bem sério, para você, para mim é tudo muito novo, né? Por exemplo, YouTube. Eu não tinha um canal no YouTube até que eu fui orientar, eu fui orientado até pelo Clay, que eu cuidou da agenda minha que me direciona, que é a CSM Play, Prime. Eles me orientaram, você precisa ter um canal no YouTube. E eu era um pouco resiliente a isso. Poxa, mas esse canal no YouTube, eu gosto de fazer, você não, você tem que ter. Vai lá, o Malakias tem um canal no YouTube. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam ter esse acesso. Porque se você não está, muitas pessoas vão se identificar com a minha história. Eu tenho orgulho de ser office boy, entendeu? E muitas pessoas vão se identificar, que nem você falou, que eles não tiveram estudo e ficam, poxa, mas será que eu vou contar? O estudo vai te mudar, né? Mas a pessoa tem que crer naquilo. Então, a minha tese de vida, hoje eu faço o meu propósito. o meu propósito de vida hoje é convencer você que o impossível não existe. E eu convento qualquer pessoa. Coloque a pessoa na minha casa e eu vou convencer ela de que ela pode tudo. Desde que ela coloque isso na mente dela e coloque tudo. E lembrando, Gi, que eu não estou aqui, eu não vendo o curso, eu não... o meu objetivo é só pegar a minha palestra e levar para dentro da sua empresa, dentro da sua associação, para que as pessoas tenham esse acesso. E eu vou provar para elas. Não existe. Depois de uma hora de bate-papo, se eu não convencer, aí... depois daquela palestra, depois de tudo que a gente viu naquele dia, reação das pessoas, família, a senhora que terminou a palestra, era muita gente para vir falar com ele, para agradecer, para abraçar e dizer, olha, obrigada, sua palestra me tocou, eu estou emocionada. E as pessoas realmente emocionadas ali não vinham para... Ah, deixa eu tirar uma foto com você, porque você foi o palestrante. Elas vinham e olhavam no olho dele para agradecer o que ele tinha feito. Porque nós somos brasileiros, nós somos sonhadores e tudo que eu coloquei na minha cabeça, eu conquistei. Então, o que a gente faz nesse bate-papo de uma hora? Eu provo para elas, por exemplo, quando eu determinei na minha vida que eu iria ser um vendedor, eu me tornei o maior vendedor de feijão preto do país. Quando eu me determinei na minha vida que eu ia ser um empresário de futebol, eu me tornei um dos maiores empresários de futebol que a minha meta no Brasil e do mundo me tornei, fazendo vendas consideradas impossíveis. Quando eu determinei hoje, e nesse bate-papo até agradeço muito por ter o seu convite, que eu determinei na minha vida que eu vou ser o maior palestrante, não o maior quando eu falo assim, eu vou ser o melhor palestrante no sentido que eu vou convencer as pessoas de que o impossível não existe, isso já está determinado. Você pode deixar gravado esse vídeo hoje, daqui dois, três anos você vai mostrar, olha, olha aqui, lembra aquele nosso bate-papo? Lembra aquela ligação no WhatsApp domingo à noite? Você lembra a primeira palestra que eu fui, Malaquesa? Eu tive a oportunidade na sua primeira palestra. Daí aconteceu a pandemia, eu vou ficar triste? Não, eu fui escutar pessoas falarem assim, Malaquesa, você tem que montar um projeto enquanto você não pode estar com as pessoas, a gente montou de frente com o impossível, que a gente bate-papo com pessoas normais e conquistar o impossível. Então, a hora que voltar eu quero encontrar as pessoas, abraçar a pessoa, porque eu sou carente, eu gosto de estar junto das pessoas. Então, eu estou sofrendo muito. Muita gente foi na minha primeira palestra, você entrar no meu canal do YouTube, Marquinhos Malakias, tem uns pedaços ali, entra ali, vocês vão ver. E a internet, para mim, respondendo a tua pergunta mais uma vez, é importante por quê? Porque foi uma forma de eu não parar essa pandemia. Eu podia estar em casa. Não, eu estou aqui em Minas Gerais, vindo para cá, estou tocando os projetos, junto com o Juninho e com o Cleito, na CSM Prime, em que a gente está, como é que a gente vai criar conteúdos e como é que a gente vai conversar com as pessoas. Então, tem muita novidade enquanto a pandemia não passar, mas não vejo a hora de estar aí abraçando o povo, visitando a cidade, visitando as indústrias, visitando as empresas, porque eu estou agoniado aqui. O Marquinhos é do toque, ele é do abraço. Eu sou, Marquinhos, tivemos várias perguntas aqui, já já eu vou falar, e importante, aqui na live eu não consigo pôr os links, mas assim que a gente encerrar a live, ela vai para o IGTV, na próxima semana ela vai para todas as outras redes sociais e na descrição do episódio você vai encontrar o link do Instagram do Malakias e o link do canal do YouTube. Então, se você ainda não acompanha o Marcos Malakias nessas redes sociais, o link vai estar aqui, é só você ir lá e começar a acompanhar e descobrir que o impossível não existe. O que que... Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu encontro quem é que foi que fez. O Marciano, inclusive, que estava lá na palestra, eu conheci ele lá junto com você. Marquinhos, o que você sentiu quando desceu do palco em Curitiba? Eu quero fazer uma pergunta antes. o que você sentiu quando você subiu no palco? O que que você sentiu durante a sua palestra? E o que você sentiu na hora que terminou? Quando eu subi no palco, a energia que eu estava ali, porque é uma palestra muito bem montada, né? Então, tem participações de várias pessoas conquistadoras do impossível. Eu saio convencendo as pessoas. Então, eu falo assim que eu fui ver a palestra depois, né? Na gravação que o pessoal... Mas eu fui ver aquilo ali depois. Eu fui fazer um bate-papo e convencer. Eu senti que eu estava... Aquele era o meu propósito. Então, quando eu subi, quem notou, quem estava lá, notou que eu parei três segundos na escada e eu uso até hoje, né? Eu sempre glorifico a Deus, né? Que é o impossível, né? Ou seja, eu sou um conquistador impossível e a meta hoje, o meu objetivo é mostrar para as pessoas que elas podem conquistar o impossível. Então, quando eu subi, eu cheguei ali e tal. Quando eu desci, quando acabou a palestra, eu tinha certeza que eu tinha na minha frente todos os conquistadores impossíveis. Eu tinha convencido as pessoas. Você foi uma, o Marciano que esteve ali foi outra, né? E eu vi que as pessoas se identificaram muito. Quando eu desci, o primeiro abraço que eu vi foi da Cíntia, que ela, emocionada, porque eu nunca tinha feito aquilo, me abraçou, ela falou, o que você fez? Eu falei assim, eu fiz o meu propósito. E a partir de hoje, eu estava tocando um projeto profissional, assim, eu adoro desafios, adoro. E eu cheguei para ela, e a partir de hoje, a data, eu vou me tornar o maior incentivador de pessoas do Brasil e do mundo. Ela olhou, ela me abraçou, ela falou assim, eu não duvido nada. Então, aquele momento, aquele momento, daí veio a pandemia, daí eu fui fazer outra palestra, eu fui fazer outra palestra numa empresa que foi tão maravilhosa quanto, né? E você mesmo me falou que com o tempo a gente vai soltando ainda mais. E daí veio a pandemia. Daí eu vou chorar? Não! junto com a CSM, a gente criou o De Frente com o Impossível. O que é o De Frente com o Impossível? Daí na primeira palestra, no primeiro De Frente com o Impossível, eu achei que eu errei muito. Eu podia ter ficado triste, ah, poxa, o que eu fiz com o Bruno, do Bruno Marrone. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou melhorar. Eu cheguei, vi tudo o que eu errei e fiz a segunda com o Jorge, do Jorge Matheus. E foi maravilhosa. E o que eu fiz? Desanimei? Não. Eu fiz a segunda. Quando eu fiz a segunda, eu fui lá e aprendi da segunda. E a terceira vai ser melhor ainda. Eu vou, de primeira mão, você é a primeira a saber. Nós vamos, já está certo, nós vamos entrevistar o Michel Teló, que já está combinado com ele, porque ele é um computador de Impossível. Ele fez músicas que atravessaram o mundo, né? E vou conversar com outros empresários, pessoas brasileiras normais que conquistaram o Impossível. Ou seja, eu sou o que levanta a bandeira do Impossível a partir de hoje no Brasil, Gê. E no mundo. O mundo, o universo, o planeta. É isso aí. E esse é o poder, inclusive, da internet, que não tem fronteiras. Olha que louco, né? Eu aqui no Paraná, Marquinhos lá em Belo Horizonte, e a gente tem aqui diversos estados, diversos estados. Muitos aqui. Eu até me perco em tanto comentário que a gente tem aqui. E já tem vários comentários, inclusive, parabéns, essa live está muito inspiradora. Olha que show. Gente, pode deixar aqui perguntas. Sim, ele tem canal no YouTube, eu vou deixar na descrição do episódio, tá, Lili? Assim que terminar, já vai para o IGTV, o link do canal dele vai estar lá. Marquinhos, hoje, quando a gente, eu escuto você falar, você aproveita as oportunidades da vida para potencializar ainda mais as suas forças. Então, você é uma pessoa comunicativa. Puxa, eu já sou uma pessoa comunicativa no universo offline, eu vou ser uma pessoa comunicativa no universo online. Eu já sou uma pessoa resiliente, eu vou ser uma pessoa mais resiliente agora. Para quem está aqui com a gente e tem dificuldade de enxergar o que é bom, enxerga mais o que não é bom, enxerga mais os seus pontos negativos, as suas falhas, o que você pode dizer para essa pessoa para que ela também enxergue as virtudes e as forças que ela possui? Eu vou falar assim, se a gente for falar das nossas falhas, eu preciso de uma live para falar das minhas falhas. Eu sou um ser humano normal, sou um brasileiro como qualquer outro, né? Eu falo assim, o que eu vejo, eu procuro aprender das minhas falhas. Todo dia eu aprendi, por exemplo, eu fiz uma reunião, muita gente chegou, pô, que live maravilhosa, que não sei o quê, você foi bem demais, que não sei o quê, não sei o quê, eu sentei, eu sentei e falei assim, não, errei aqui, errei aqui, errei aqui, mas eu foquei no problema para me trazer resultado. Eu não foquei no problema para me jogar para baixo. Eu sou um cara que estimulo, ou seja, eu olhei as coisas boas, as coisas boas eu vou melhorar, mas as coisas ruins, eu vou mudar. Vamos traçar um plano para desenvolver isso aqui. Eu sou um cara otimista, se você mostrar dez coisas, se você mostrar uma, é tipo, se você mostrar uma vasilha, com dez maçãs e tem uma podre, tem muita gente que já olha, mas tem uma podre, eu já não, tem nove boas, rapaz, entendeu? Tem nove maçãs, rapaz, a podre, mas come metade dela, só não come a parte podre, pau na máquina. Eu sou assim e eu procuro contagiar as pessoas dessa forma. Eu sou otimista, eu acredito. Quando eu venci a doença, que é um outro, é outro episódio dentro dessa palestra, falaram que eu não ia andar, né? E tanta coisa aconteceu, tanta coisa aconteceu no meio de tudo isso, né? Positivo, assim. Então, você acha que eu vou pegar, me apegar a coisas negativas? Jamais. Então, olha só, olhe sim as suas forças, use as suas forças no seu dia a dia, olhe aquilo que não está bom, olhe aquilo que você errou, que você precisa melhorar, ajusta, busca a solução e faz acontecer. Outra coisa bem importante que o Marquinhos fala pra gente várias vezes é que ele foi buscar ajuda. Ah, tal projeto, fui buscar ajuda, não sei o que, fui buscar ajuda. Não tenha medo de buscar ajuda. Você está pensando por uma fase delicada, você está travado, não consegue enxergar a solução, busque ajuda. Mas busque ajuda certa, porque às vezes tem pessoa que vai falar, ih, não, isso aí está impossível mesmo. E aí, essa pessoa não vai te ajudar. Tem pessoas ao seu redor com uma mentalidade como a do Malaquias, de que o impossível não existe. Coloca aqui, gente, hashtag o impossível não existe. Pode comentar. Uma coisa que é muito legal, eu aprendo com todo o quanto é tipo de pessoas. E às vezes as pessoas mais simples, elas te dão os melhores ensinamentos. Entendeu? Então, às vezes, eu vejo pessoas, assim, eu não sou um cara crítico, mas eu vejo pessoas subindo pra falar algo e às vezes, muitas vezes, não fizeram aquilo. E isso me magoa. E daí, quando eu vou pedir um conselho pra essa pessoa, essa pessoa nem responde você. Ela se acha professor de Deus. Cara, isso eu acho surreal. Eu acho que nós, seres humanos, eu tenho que chegar, eu tenho que ter humildade pra gente pegar o telefone. Você pode me dar um conselho? Cara, é tão legal a gente aprender. E depois de tudo que a gente aprende, a gente poder repassar isso, isso é uma benção, é uma dádiva de Deus. Isso é o alto mais. Eu aprendo com todos, né? O objetivo nosso é isso. Tanto que eu tô aprendendo hoje muito a lidar com a internet, porque YouTube eu nunca me x. Se você entrar no meu canal de YouTube, eu tô aprendendo agora. E daí o pessoal fica mal aqui, você pode... Eu gosto muito de Instagram. Instagram, eu posto aquilo ali. O máximo, quem puxa minha orelha é assim. Mas olha só, família, quando você começa o projeto, você começa igual a Marquinhos, aprendendo. Ninguém começa um projeto mestre. Dois temas aqui, já já volto pra mais perguntas que você falou que eu quero resgatar. Primeiro, quando a gente fala em internet, tem de tudo, né? Tem de tudo e tem pessoas que se colocam como deuses, como donos dos segredos e que pra você descobrir esses segredos, você tem que pagar caro pra ter acesso a esses segredos e que na tela é uma coisa e fora da tela você fala Oi? Que pessoa é essa? O que você pensa sobre isso? Você falou que você fica um pouco chateado com alguns tipos de comportamento, mas como é que uma pessoa que... Um seguidor, né? Vou pegar o nome do Instagram. Um seguidor, o que ele precisa estar atento ao que ele vê na internet em relação a se questionar, a verificar pra saber puxa, essa é uma pessoa que vale a pena eu seguir? Porque eu falo assim, Marquinhos, é, o nosso tempo é o nosso bem mais precioso, o tempo é vida, o tempo é dinheiro, não, o dinheiro você trabalha, ganha outro, recupera, o tempo não, se você tá aqui com a gente agora contribuindo, é o seu tempo, né? Você, tantas pessoas que estão aqui com a gente agora, meu Deus, o Oliveira, o Ari, o Jean, Estelinha, Felipe, Anderson, a Lilia, a Wanda, Felipe, Franci, Soraya, meu Deus, tanto gente, Paulo, você que tá aqui agora com a gente, o meu propósito e o do Marcos é honrar o seu tempo, né? Só que às vezes nós estamos tão carentes e vamos pra internet pra descobrir as coisas e a gente acaba acreditando em qualquer coisa. O que que você pode dizer pra quem é um consumidor de conteúdo que a pessoa precisa estar atenta pra saber se aquilo é real ou se aquilo é pose pra internet? É, o que eu fico atento é o seguinte, tanto que o tema da minha palestra é vida real, venda real e tal, né? O que eu não gosto e eu acho que eu sou muito taxativo nisso é o seguinte, você tem que escutar pessoas que têm propriedade de me falar, porque o que eu vejo hoje, assim, só que eu vejo muitas pessoas assim que nunca venderam uma água entrando dentro da cabeça da pessoa e falando assim, ó, eu vou te ensinar o segredo de vender uma água, cara, isso não é real, tanto que eu, eu faz um ano e meio que eu lancei uma frase, isso eu lancei, isso eu lancei, não existe segredo, o que existe é trabalho, em qualquer área, se você, a sua, o método pessoal, você tem que trabalhar a ter humildade suficiente de aprender para poder repassar, né? A venda é a mesma coisa, não existe segredo, se você não levantar de maneira pequena, não focar, não quiser algo, é que nem eu, poxa, eu quero me tornar um dos melhores palestrantes do mundo, para isso, o que eu tenho que fazer? Aprender, né? Então, o meu objetivo, a minha meta de vida é essa, né? Então, eu bato muito nessa tecla, eu acho que as pessoas, elas têm que mostrar aquilo, por exemplo, eu vou falar de doença, eu passei por isso, então, o que que eu posso passar do que eu aprendi no leito do hospital para as outras pessoas, né? Daí, a gente vai falar de um treinador de luta livre, um treinador de luta livre, o que que pode passar? Pô, passe aquilo que ele, pô, ele sabe, ele ensinou, ele ensinou a luta, então, eu acho que a pessoa, ela pode ensinar algo que ela vive, entendeu? Então, acho não, tenho certeza que é isso, e o que a gente não pode cair é pessoas que nunca, eu não estou aqui para criticar elas, cada vez faz o que quer, mas pessoas que nunca venderam nada e ensinar você a vender, isso eu acho errado, entendeu? Por exemplo, eu, quando eu subo no palco, eu subo com propriedade, por isso que eu te convenci e convenço todas as pessoas que o impossível não existe, por quê? Porque eu vou subir para falar com propriedade o que aconteceu comigo, então, quando você fala algo com propriedade, com verdade, mostra, é melhor, melhor não, é o certo, o que eu não gosto é aquela coisa, olha aqui, eu vou te ensinar a vender água, você compra aqui meu curso e todos, não, isso eu não gosto, eu sou contra e falo para todos, isso eu sou contra, o que vale é a verdade. As pessoas falam assim para mim, hoje você tem alguma dica tipo mágica, um segredo? Tem segredo. Para fazer crescer meu canal do YouTube rápido, para eu fazer crescer meu Instagram rápido, eu falo, olha, você quer seguidores reais ou você quer números fakes? Para mim não existe isso de você crescer com sustentabilidade num negócio com números fakes, não existe isso. Agora, precisa do quê? Gerar conteúdo de valor, gerar conteúdo com consistência, inclusive você que está nos acompanhando aqui agora, se esse bate-papo gerou algum valor na sua vida, deixa aqui o comentário com hashtag valor, seu feedback é muito precioso para a gente, mas é isso que existe, existe um trabalho duro, as pessoas falam assim, nossa, Gi, 600 mil inscritos no canal do YouTube, o que é que você fez? Amor, o que eu fiz? 1.200 vídeos, com consistência, chuva, sol, 1.200 vídeos, então está aí, não existe segredo, existe trabalho arduo. Muitas vezes, você no YouTube é um sucesso, ou seja, enquanto, vamos ser bem honestos, enquanto eu estava dormindo, você estava trabalhando, não tem segredo, entendeu? Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar, o que você quer? O meu objetivo é a palestra, meu objetivo é a palestra, só que eu aprendi que eu tenho que estar no mercado, mercado, né, de internet, ou seja, eu tenho que estar acessível à internet, ou seja, então foi orientado a montar meu canal no YouTube, eu estou lá, você vai entrar lá, Marquinhos Malakies, está lá, eu uso muito, eu gosto muito do Instagram, porque o Instagram é imediato, você já pega, a gente já vai, então, a gente tem que se adaptar às situações, agora a gente está vivendo na crise, na crise aí, da pandemia, não pode ter aglomeração, ou seja, não pode ter palestra, eu podia ter feito, meu Deus, agora que eu estou indo no meu propósito, eu vou me desesperar? eu peguei, eu saí da minha zona de conforto, vim, vamos fazer isso aí, troquei uma ideia com o Cleito, com o Juninho, vamos fazer isso aí, vamos, pau, fomos lá e montamos isso aí, é um bate-papo com conquistadores impossíveis, ou seja, foi uma forma de eu chegar nas pessoas, eu esperar a palestra voltando, eu vou voltar mais forte do começo da pandemia, porque, exatamente, é isso aí, eu fui lá e contei histórias, por exemplo, do Jorge, do Bruno, que as pessoas nem imaginavam, às vezes a pessoa desce, ele arrebenta, mas não foi fácil, você tem seus 600 canal no YouTube, pessoas no YouTube que te seguem, por quê? Você trabalhou, você fez mil e poucos vídeos, você me contou agora, qual que foi o segredo, não foi sorte, é trabalho, só que tem pessoas que usam a ferramenta a seu favor, tem maneiras de você, tem, tem, eu nunca usei disso, mas tem maneiras, ah, que eu quero fazer isso, aquilo, não, nós temos que nos adequar, eu estou aprendendo, e eu tenho humildade, eu acho que 20, cada plataforma, ela tem a sua inteligência, né, então no Instagram é uma inteligência, a gente fala de algoritmo, o Instagram tem um algoritmo, o YouTube tem outro algoritmo, inclusive quem aqui tem canal no YouTube, deixa que eu tenho, quem tem vontade de ter o seu canal, deixa, tenho vontade, ah, eu de jeito nenhum, coloca aí, eu de jeito nenhum, para eu saber. Ah, você vai ver os anelhos do YouTube aí, que eu estou aprendendo. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a live de hoje, dando dicas, para contribuir com o Malakias, para o canal do YouTube dele, falando da inteligência, do algoritmo, porque o que aconteceu? O nosso canal começou a crescer tão rápido, e é de psicologia, não é de moda, não é de maquiagem, não é de, enfim, assuntos que teoricamente crescem mais rápido, e que o próprio YouTube falou, opa, peraí, o que esse pessoal está fazendo? E eles nos deram um treinamento para empoderar ainda mais a nossa estratégia, sim, tem uma estratégia, para fazer crescer o canal, como todo negócio, tem uma estratégia. E eu vou terminar a live aqui, falando que daí a gente contribui com o Marquinhos e com quem está aqui. Olha que lindo, Marquinhos, Marisa, hashtag valor, Nanda, hashtag valor, Anderson, vários, hashtag valor, o Maranho, Maranhão, Jubs Maranhão, uma coisa assim, Jubs Maranhão, muito valor, vários hashtags valor aqui, deixa eu ver, Cícero, Gislene, tenho muito respeito pelo seu conteúdo, tem me ajudado muito, que bom, Cícero, fico muito feliz, olha aqui, trabalho e consistência, é isso aí, isso é uma palavra-chave. O Paulo André colocou, hashtag valor, aprendi a nunca desistir, não existe nada impossível, é isso aí, Paulo André. A Samara, Gislene e seus vídeos têm me ajudado muito, missão cobrida, parabéns, hashtag valor, vários hashtag valor aqui, vários comentários, do Odair também, e tem gente que tem vontade de ter o seu canal, tem gente que já tem, então tá, no final da live, eu vou fazer aqui um bate-papo sobre YouTube para contribuir com vocês. Ah, quando a pessoa tem um propósito, o meu propósito hoje, e eu vou ser bem direto com você, porque isso aqui vai ficar para o resto da vida, você vai colocar no teu YouTube, o meu propósito, hoje que dia que é? 30? 30 de maio de 2020. Então, 30 de maio de 2020, tá registrado isso, tô conversando com a minha amiga G, que é uma pessoa que impacta pessoas de uma forma positiva, por isso eu aceitei o seu convite, tá? Você, eu admiro muito o seu trabalho, uma das pessoas que eu liguei pedindo conselho, tá? Nesse dia de hoje, vai ficar gravado aqui, que eu vou, a minha meta, o meu propósito, é encontrar as pessoas de uma forma positiva, e eu vou provar para elas que elas podem tudo, isso não é um curso, isso é uma palestra, que um dia eu vou chegar perto de você, e eu vou provar para você, e você pode guardar isso hoje, e eu vou ser o melhor palestrante do Brasil. Anota isso, anota. E o louco do Marcos, gente, é que depois que ele alcança a meta, ele duplica a meta, tá? Já vou avisando que eu aprendi, esqueci, ó. Bateu, duplicou, bateu, duplicou, bateu, duplicou. É isso, em todas as, em todas as coisas que eu fiz na minha vida, foi assim. E você consegue imaginar hoje, você olha o meu olho aqui brilhando, que hoje, é depois de 40, depois que eu conquistei tudo que eu quis, hoje, eu estou fazendo o meu propósito, realizando o meu propósito, você tem noção aonde eu vou chegar? Nem o teto te segura, gente. Meu Deus. Olha o que lindo aqui. A Danila falou assim, eu já fui seguir o Marquinhos, lógico, esse é o poder da gente fazer conexões na internet. Por isso, gente, que eu trouxe pessoas do bem para contribuir com você. Tema da sua palestra, venda real, vida real. Na minha opinião, toda pessoa vende alguma coisa. Toda. Até no amor... Todo mundo vende. E, ao mesmo tempo, eu vejo muito preconceito de falar, eu sou o vendedor. Você começou como office boy, eu comecei vendendo pão caseiro, de porta em porta, pelo centro da cidade de Londrina, e um pãozinho doce que chama rosquinha húngara, mas a minha mãe chamava de forró-bodó, então, para mim, é forró-bodó, né? Essa minha experiência com vendas lá atrás, com nove anos de idade, imagina você, não sei se você tem filho, sobrinho, uma criança de nove anos, quantos anos tem o Kiko hoje, Marquinhos? O Kiko tem nove. Nove anos. Imagina o Kiko, né? Aquilo, loirinha do olho azul, vendendo pão de porta em porta. Muita gente tem vergonha de falar, eu vendo, eu comecei com vendas, e eu sou da opinião que a gente vende o tempo todo. Para quem tem esse receio, esse preconceito, que mensagem você dá? Eu vou falar o seguinte, quando eu falo que eu sou office boy, eu acredito em vender. Eu tive que me vender, porque o pessoal fala assim, Marquinhos, você é feio, gordo, como é que você tem uma mulher tão bonita? Eu me vendi para ela. eu tive que usar minhas técnicas de vendedor para conquistar o coração dela. Entendeu? A gente tem que se vender para as pessoas, para a gente chegar em qualquer lugar para vender. Então, eu aprendi isso de 16 para 17 anos, eu tinha que me vender. Então, isso eu conto na palestra, vou contar aqui para não perder o encanto, mas eu conto na palestra que eu, a minha primeira venda, eu fui eu que fiz. e você um dia que você escuta a minha palestra vai entender. E, ó, já tem pitadinhas da palestra no canal do YouTube. Terminando esse bate-papo, o link está aí para você ir lá conferir. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. Elisângela Campeiro, com o seu canal eu pude me curar do medo que eu tinha de pessoas com ensinamento no YouTube. Gratidão por seu trabalho. A Monazer Contato, arrasou. Lilian, boa tarde, Gigi, gostaria de saber se as inscrições para o curto efeito o pessoal ainda estão abertas. Lilian Amada fechou as inscrições, tá? Mas eu vou pedir para o Júnior que está nos assistindo, se é que ele está assistindo agora ou está lá pedindo as crianças, colocar aqui o número. Pode mandar um oi lá que ele te atende e avisa quando vai abrir de novo, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Olha aqui, uau! A Cassie falou assim, Marquinhos, sua palestra foi sensacional e com certeza será. Marquinhos, você é o cara. A Josi, sou aluna, uau! Muito feliz. Que bom. Olha, a Maria José, estou emocionada. Gente, que uau isso daqui. Ah, Josi, eu comecei panfletando e hoje tenho minha própria empresa. Sou eternamente vendedora. É isso aí. Bom, né? Tem muita mensagem aqui. A live vai estar gravada? Vai estar gravada. Depois, logo de imediato no IGTV e depois no YouTube, o Alcash, enfim, na descrição da Bill tem lá as redes sociais, tá, amada? Eu sou vendendo, já vendi de tudo, pano de prato, doce, calcinha, biscoito, tudo eu vendo cosmético, amo muito. O que você já vendeu nessa vida, Marquinhos? É, mas só você perguntar, Gil, o que eu não vendi? Ah, eu já... Tudo que você pode imaginar, eu vendi. Mas é uma coisa que eu não consegui vender e eu sou frustrado é a roda gigante. Porque é uma roda gigante num parque. Meu filho trabalhava num parque lá em Foz do Iguaçu e lá tinha uma roda gigante. E eu comecei a procurar um comprador de roda gigante, foi fácil. E daí, quando eu falava, não, agora eu vou conseguir lá em São Paulo, acho que dá pra me vender essa roda gigante lá em São Paulo. O meu tio acabou vendendo o parque inteiro e daí... Aguenta esse homem. Ó, o Odair já vendeu picolé. Eu já vendi picolé. Alguém aí já vendeu sorvete? Eu já vendi sorvete nessa vida. Tudo que você pode imaginar na vida, eu já vendi. Ó, tem vários comentários aqui dizendo que essa é a melhor live que eu já fiz. Que honra! Obrigado! Adoro! Outra, e eu desafio você. Eu provo pra você que o impossível não existe. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, viu? Pensa aí hoje. O que é impossível pra você? O que você fala? Ah, quero tal coisa. O que é impossível? O que é impossível pra você? Pensa aí por que você acredita que isso é impossível. Conecta Green colocou aqui Sou Josilene, aluna efeitual. Parabéns pela live de Marquinhos. Que bom que você tá aqui, amada. Não conhecia o Marquinhos, mas já sou fã. Maravilha! Gente, quem não conhecia o Marquinhos e tá amando, coloca aí nos comentários hashtag amandouro. Ó, já vende cosméticos, já vende bijuteria. Ué, a gente vende de tudo. A gente se vende, né? A gente se vende e a gente pode vender uma vez só ou vender várias vezes pro mesmo cliente. Vamos falar sobre isso. O que que, na sua opinião, faz uma pessoa fazer um networking muito bom? Você tem um networking fantástico e não só um networking, mas uma rede de conexão verdadeira, não só uma rede de conexão profissional. o que que faz uma pessoa construir relações assim e o que que faz um profissional vender um serviço pra uma pessoa ou uma empresa e depois vender de novo, vender de novo, vender de novo? Eu acho que quando a gente é verdadeiro, né? Uma coisa que eu aprendi, hoje em dia eu tive uma prova disso, eu conversando com o Cleito no café da manhã, eu tinha uma pessoa que eu queria, eu queria conhecer ela pela história de vida dela. Eu não vou comentar aqui o nome da pessoa, eu não tenho autorização pra isso, mas no futuro vai ficar agarrado e eu vou contar. E hoje de manhã, quando eu estava tomando café da manhã, essa pessoa chega e me manda uma mensagem. Olha, eu quero estar com você, ou seja, eu me conectei com essa pessoa, daí eu falei na hora pro Cleito, não acredito, eu peguei e mandei um áudio pra essa pessoa e falei assim, ó, eu que queria estar com você, nem tô acreditando na mensagem, ou seja, eu me conectei com as pessoas e eu acredito que o mundo é feito de relacionamento. Tudo que eu conquistei na vida foi feito através de relacionamento. Não que você faça amizade, por exemplo, o meu melhor amigo, muita gente não sabe, mas o meu melhor amigo, ele é um lavador de carro. Não é pelo que ele faz, ou seja, mas ele, através dele eu me conectei com pessoas que eu não tenho noção, entendeu? O Cebola, o Cebola é um cara que eu amo ele, cara, o Cebola é um cara que eu aprendo com ele. Se você conheceu o Cebola, ele é um vendedor que ele é um pouco gago, mas ele me ensinou demais, ou seja, mas assim como eu também eu tenho meus mentores, eu tenho o Luciano, que é um cara que eu admiro, o Luciano, que é meu amigo particular da minha família e hoje até participa da palestra, viu? Contei mais um segredinho da palestra, né? Ele participa da palestra, ou seja... Essa é a live do spoiler, meu Deus! Eu converso com todas as pessoas, eu aprendo com tudo, tem muita gente que chega em mim que fala assim, Malaquias, eu vim aqui aprender com você, eu chego para a pessoa e falo assim, conta a sua história para mim. Esse exemplo que você citou aqui hoje, o Marciano, que foi na minha primeira palestra, que eu tornei um amigo, meu amigo virtual hoje é meu amigo pessoal, ele chegou em mim e falou assim, eu admiro você, eu gosto de você, não sei o quê, eu cheguei para ele sentado, eu falei assim, vamos tomar um café, conta a sua história para mim, ele contou a história dele, eu falei, cara, quem está admirando você sou eu, eu que estou aprendendo com você, nós somos parecidos por causa disso, disso e disso, então, eu vou dizer uma coisa para você, nós não somos professores, nós somos alunos da vida, a única coisa que a gente faz é a gente transferir uma coisa boa, entendeu? Então, bora fazer a diferença na vida das pessoas e eu através dessa palestra eu vou provar para você o impossível não existe. Não existe. É isso aí. Olha só, eu estava aqui ouvindo Marquinhos e quero dizer para você o seguinte, se conecte com as pessoas verdadeiramente e se conecte não para falar de você, mas para ouvi-las e ao ouvi-las trate com respeito e aprecie a sua história e abra-se ao aprendizado. Todos os dias você tem várias oportunidades de aprendizado e quando você se abre para ouvir a história de alguém a história do Marciano é realmente fantástica. O pouquinho que eu conheci ele lá quando a gente foi almoçar depois da sua palestra uau, assim e depois a gente se conectou também via internet olha a internet a nosso favor, né? Abra-se, abra-se para conhecer as pessoas. Não é sobre você e eu falo muito isso. Principalmente falar em público não é sobre você é sobre o outro é sobre você esse canal de transformação na vida do outro e quando você se abre para o outro quem na verdade sai ganhando é você porque você aprende demais demais mesmo. Então eu procuro mandar se você notar eu procuro mandar as pessoas que me seguem eu sempre procuro eu paro às vezes noites eu mando nem que seja um coração quer dizer que eu vi sua mensagem porque hoje graças a Deus eu consigo impactar muitas pessoas de uma forma positiva mas eu quero que vocês saibam que eu procuro eu responder eu não tenho ninguém que responde por mim eu procuro eu falar com as pessoas porque eu quero ouvir a tua história porque eu sou igual a maioria dos brasileiros eu sou um office boy só que a única coisa eu despertei o impossível e isso eu provo para você que você também pode despertar o impossível daí você vê aquela pessoa pô mas é aquela pessoa deu certo porque ela também despertou o impossível daí a gente vai se abraçando e a gente vai criando uma legião de pessoas conquistadoras do impossível então hoje a minha meta meu propósito minha missão é essa e me ajuda eu sei que você é uma pessoa que é conquistadora do impossível a tua história é isso um dia a gente vai bater um papo um dia eu vou inverter hoje eu tô aqui embaixo mas eu quero te convidar para a minha live vai ser uma honra gente olha aqui que eu tô eu tô me controlando aqui porque eu tô com as emoções muito afloradas mas a gente tá recebendo cada mensagem linda de transformação aqui e que bom que você que tá aqui com a gente se abriu para a transformação e olha esse conteúdo ele pode alcançar muito mais pessoas a gente tá em média com 140 150 pessoas ao vivo mas isso daqui vai atingir milhões de pessoas nas outras redes sociais que a gente não faz ideia mas isso pode acontecer ser com a sua ajuda como Gi? você pode fazer um print dessa live divulgar nos seus stories se você tiver ouvindo no Alcast faz um print do Alcast do YouTube pode falar Marquinhos faz assim ó faz um print agora assim ó que é tudo momento do print e marca me marca marca o Malakias e fala o que você aprendeu nessa live pega o link você que tá no replay pega o link compartilha com os seus amigos porque quando nós fazemos essa conexão com pessoas do bem nós compartilhamos coisas do bem a gente tá contribuindo pra que o impossível não exista mesmo tem muitas pessoas sofrendo nesse momento sozinha sem ter pra quem contar e você pode ajudar eu quero mandar um beijo pra Lili ela falou aqui ela tá falando que ela é deficiente visual e muitas vezes você coloca links na descrição apenas fala ou seja então Lili eu li sua mensagem tá então se considere abraçada se considere beijada e um dia nós iremos se encontrar e eu vou provar pra você Lili que o impossível tá aí dentro de você e você consegue ver o impossível que eu também consigo ver tá bom é muito mais do que ver com os olhos né mas Lili amada é o seguinte ó eu vou falar então pra você pra depois você poder ouvir e anotar o número do nosso whatsual é 43996011841 eles estão pedindo pra fazer o print de novo faz aí você faz aí me manda vai lá gente momento do print tá e amada nada é impossível pra você também nós não somos as nossas deficiências tá nós não somos as nossas deficiências nós somos muito mais do que isso olhe pra você lá no fundo escute-se sinta quem é você de verdade tome posse disso Marquinhos só está aqui compartilhando tudo isso com você ele só faz a palestra dele ele só faz o canal dele ele conquistou tudo que ele conquistou porque ele assumiu quem ele é de verdade e nós não somos as nossas deficiências nós não somos as nossas deficiências e quando eu falo deficiência eu não estou só falando deficiência física não eu estou falando de às vezes deficiência emocional porque você pode dizer eu sou tímido ou eu sou depressivo nós não somos isso você é muito mais do que isso eu sabia que uma hora ia ser pouco então vamos fazer o seguinte já quase uma hora daqui a pouco o YouTube já começa o Instagram começa a me mandar mensagens que está acabando o tempo família olha assim vamos marcar um bate-papo com o Marquinhos lá no canal do YouTube porque lá daí não tem limite e até mais fácil para eu divulgar o canal do YouTube dele vamos agendar Marquinhos um dia já está convidado aqui depois a gente agenda e eu prometi eu vou falar então assim o YouTube ele tem uma inteligência a parte e o poder do YouTube é quando você é quando o próprio YouTube indica o seu vídeo então você está assistindo o vídeo de uma pessoa e do lado aparece ali uns indicados não lembro o nome certo agora e sugeridos e é você fazer de um jeito que o próprio YouTube começa a te indicar para outras pessoas então por exemplo um abraço para o YouTube dá para mim então o pessoal do YouTube um abraço para você ó o de Tarso está aqui com a gente vamos imaginar o seguinte o de Tarso ele acompanha três canais lá no YouTube e a Danila Ferreira ela também acompanha esses dois canais iguais o de Tarso e o terceiro canal que o de Tarso segue é o canal do Marquinhos mas a Danila não então o que o YouTube vai perceber puxa ele segue em canais semelhantes eu vou mostrar o Marquinhos para a Danila para isso o título do vídeo é muito importante você tem que pensar que o título do vídeo tem que ser o que a pessoa digita então eu que estou lá consumindo o YouTube eu pesquiso algo então por exemplo eu pesquiso como vencer o medo de falar em público se eu Gislene é vou pegar aqui outra pessoa a Enilda a Enilda pesquisou lá no YouTube como vencer o medo de falar em público e eu Gislene publiquei um título com um vídeo com esse título grandes chances da Enilda me encontrar então você precisa entrar na mente do seu público puxa como é que meu público vai buscar por isso né então eu vou fazer um título que facilite o meu público me encontrar o YouTube também ele não deixa só o título ele deixa você colocar algumas tags é tipo as hashtags do Instagram agora qual é o poder do YouTube o poder do YouTube é que ele está ligado ao Google então às vezes a pessoa está digitando no Google algo pesquisando por algo na janela do Google e não dentro do YouTube mas o seu vídeo pode aparecer por ela porque nós estamos falando da mesma plataforma Google tá o YouTube é do Google e aí as tags fazem diferença então vamos supor que no meu vídeo eu vou falar palestra motivacional a melhor palestra motivacional como vencer os desafios como superar o impossível o impossível não existe como superar os desafios tudo isso daqui são as tags que eu posso pôr no meu vídeo terceiro ponto o YouTube deixa você fazer descrição em texto ai que preguiça ai dá trabalho sim não existe segredo existe trabalho então você fez o título fez as tags você vai pegar as tags que você escreveu que são palavras-chave e vai escrever o seu texto a sua descrição do vídeo é entre aspas como se você fosse digitar o que você fala no vídeo gente o Google é ligado a palavras se você faz isso você começa a ranquear uma vez que você ranqueou o próprio YouTube começa a te indicar outra dica muito importante não é só sobre a pessoa digitar e achar o seu vídeo é sobre a pessoa digitar achar o seu vídeo mas ela não vai achar só o seu ela vai achar o do Marcos ela vai achar o do Paulo André ela vai achar o da Wanda Mesquita estou pegando aqui vocês como exemplo ai ela vai clicar em algum o que faz a pessoa clicar é a capa então a sua capa ela tem que ser estratégica para fazer a pessoa clicar tá então a capa é sim um ponto estratégico do seu vídeo beleza fez isso garantiu o sucesso não o seu vídeo tem que ser bom o seu vídeo tem que ser tem que ter uma comunicação tão luau que a pessoa comece a assistir o vídeo e termine então eu quero que você que está assistindo a gente principalmente pelo replay e óbvio você que está ao vivo comente aqui até agora eu quero que você comente até agora hoje por que você quer que eu comente até agora porque você está assistindo a gente até agora isso quer dizer que esse conteúdo não agregou valor para você só nos primeiros cinco minutos ele está agregando valor para você nos cinquenta e cinco minutos e isso é uau então o que o YouTube vai ver o YouTube vai ver que a Lígia por exemplo que acabou de comentar aqui ótimas dicas ela está com a gente até agora a Nandinha Ribeiro até agora a Lili até agora Marisa até agora eles essas pessoas elas estão acompanhando a gente até agora quer dizer que esse conteúdo é uau até agora e aí aquela pessoa que igual a Pathy Viana beijo sua linda a Ana Conecta Green vários alunos aqui a Cleide a Lília essas pessoas o YouTube vai ler o algoritmo delas elas têm um padrão de comportamento semelhante ou de outras pessoas que não acompanham o Malaquias e aí o YouTube começa a pegar o conteúdo do Malaquias e mostrar para essas pessoas ou seja é o poder tá então está aí para você várias dicas de YouTube Marquinhos que você pode usar e a galera toda que está nos acompanhando também pode usar no seu canal e lá no canal do YouTube tem mais de 1.200 vídeos para te ajudar a ter essa comunicação envolvente Marquinhos agregou valor para você essas dicas? muito eu quero mandar um beijo para vocês e eu quero falar para vocês obrigado pelo carinho o impossível não existe que a gente nunca deve desistir se a gente tem um sonho a gente tem que acreditar nisso e que a gente tem que conquistar o mundo aí fora se vocês puderem aí seguir vocês vão ter certeza disso vamos fazer a diferença foi um prazer estar aqui com vocês eu vou dar um presente para vocês vem aqui esse jovem aqui que olha anota aí esse aqui vai ser um dos maiores artistas do Brasil vem aqui esse aqui vai ser um dos maiores artistas a cara dele aqui esse menino aqui é um menino fantástico e ele vai passar aqui dar um oi para você o Enzo Rabelo esse menino a frase é o impossível não existe viu? tá aí esse jovem e leva tanta alegria para as pessoas é um presentinho que eu tinha guardado aqui para você maravilhoso Marquinhos beijo fica com Deus se cuida beijo em toda a família beijo fica com Deus um beijo tchau para vocês e sigam a gente lá nas redes sociais até obrigado tchau maravilhoso família Uau o impossível não existe existe sim muito trabalho existe sim você construir relações verdadeiras e lembre-se de tudo que a gente conversou hoje quais são seus sonhos e o que está sendo impossível para você como é que você pode driblar tudo isso coloque em ação e faça acontecer quando? hoje beijo e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho